Olá, hoje vamos falar da síntese do paracetamol. O paracetamol é um fármaco conhecido também como macetaminofeno ou N-acetil-P-aminofenol. Ele possui propriedades analgésicas leve e antipiréticas. E é também vendido em combinação com outros princípios ativos para potencializar o seu efeito, que dura geralmente de 2 a 4 horas. Ele é geralmente utilizado para tratar febre e dores de leve a moderadas. Quando combinados com outros princípios ativos, como antitociginos e opiáceos, ele alivia dores severas como a dor oncológica ou a pós-operatória. O paracetamol pode atuar predominantemente inibindo a síntese de prostaglandinas ao nível do sistema nervoso central, e em menor grau bloqueando a geração do impulso doloroso ao nível periférico. A ação periférica pode ser decorrente também da inibição da síntese de prostaglandinas, ou da inibição da síntese ou da ação de outras substâncias que sensibilizam os nossos receptores antiestímulos mecânicos ou químicos. Antipirético O paracetamol provavelmente produz a antipirese atuando ao nível central sobre o centro hipotalâmico regulador da temperatura para produzir uma vasodilatação periférica que dá lugar a um aumento do fluxo de sangue na pele, de sudorese e da perda de calor. A ação ao nível central provavelmente está relacionada com a inibição da síntese de prostaglandinas no hipotálamo. Agora vamos falar sobre o mecanismo de reação para a síntese do paracetamol. A reação começa no grupo 4-aminofenol, que reage com o anedrido acético. Nessa primeira etapa da síntese, o átomo de nitrogênio nucleóflico do 4-aminofenol ataca o átomo de carbono carbonílico do anedrido acético, quebrando a dupla ligação com o oxigênio. A estrutura formada é instável e o oxigênio com carga negativa interage com o par de elétrons do éter, que se separa da molécula principal. Como superproduto da reação, a eliminação do ácido acético ocorre a partir do anodacetato e do próton de hidrogênio do grupo aminoprotonato. Essa reação é reversível por hidrólise ácida. E então, é formado o ácido acético e o N-acetil-4-aminofenol, que também é conhecido como paracetamol. Agora a gente vai ver o vídeo da síntese da acetaminofen, ou paracetamol. Ela começa esquentando a água aos 265 graus para depois colocar o Elemeyer com os reagentes. Ela mostrando o Elemeyer. Aí ela vai pegar um pouco de 4-aminofenol e pesar com papel. Depois ela vai pegar o N-hidrido acético e vai colocar no cilindro graduado, com uma pipeta. Primeiro ela vai colocar o 4-aminofenol e depois o N-hidrido, no Elemeyer. Ela vai colocar mais um pouco de água para misturar na reação. Agora ela está mostrando que a reação já deu uma esquentada e que é exotérmica. Agora ela vai colocar na garra lá. Agora a reação está acontecendo, né? Deixa eu ver. E aí Ela vai esperar esfriar na temperatura ambiente Para depois colocar no gelo Já dá para ver a formação de alguns cristais da reação Agora a gente vai colocar no gelo para terminar de cristalizar Ela vai fazer uma filtração a vácuo dos cristais formados Ela está jogando água para filtrar E tirar qualquer anidrido que não foi reagido Agora ela vai pegar o produto e vai tentar recristalizar Primeiro ela vai ver o ponto de fusão Com esse capilar Agora ela vai recristalizar para purificar E vai colocar metanol, 50% metanol Num elemai e deixar esquentar Ela vai pegar a reação também Do 4-aminofenol com anidrido acético Também vai colocar para esquentar Ela vai misturar as duas reações agora Agora que está em temperatura ambiente Ela vai colocar no gelo E já dá para ver a formação de cristais Agora ela vai pegar a água deionizada gelada E vai passar no filtro junto com a reação Para terminar a filtração a vácuo E pronto, temos o produto Agora falando sobre os resultados e discussões Foram utilizados uma massa de 3,07 gramas de aminofenol Que reagiram com um volume de 3,5 cm³ de anidrido acético Isso dá uma massa de 3,78 gramas Olhando para a massa molar do reagente limitante Era de se esperar que obtivesse 4,25 gramas de paracetamol Entretanto, o encontrado foi de 3 gramas Isso antes da recristalização Então, o rendimento nessa etapa foi de 70,59% Para a recristalização foi usado um solvente de metanol mais água Que não é um bom solvente na temperatura ambiente Assim, não irá dissolver o paracetamol Entretanto, essa mistura Ela reage bem com as impurezas E as sobras dos reagentes Assim, naquele momento do vídeo Da filtração a vácuo O paracetamol puro Ele fica retido no funil A massa retida Foi de 2,95 gramas De paracetamol Recristanalizado Então, daquelas 3 gramas De paracetamol puro Se obteve 2,95 gramas De paracetamol puro O que resultou em 98,33% De massa residual Fazendo um outro cálculo De rendimento De perda de massa Usando a fórmula De massa inicial menos massa final Dividido pela massa inicial Vezes 100 A gente viu que Essa diferença de 0,05 gramas Resulta em 1,67% De perda de massa Essa massa pode ser De impureza Ou partes de reagentes No geral O rendimento da síntese De paracetamol Foi de 69,41% Além disso Para reavaliar a pureza Foi visto nessa disciplina Que as impurezas Produzem um alargamento No intervalo de fusão Podemos ver então Que o paracetamol Recristalizado Ele está em uma faixa de fusão Com diferença De 2 graus Celsius Enquanto o produto bruto Está em uma faixa de diferença De 6 graus Celsius Ou seja Maior que 3 Assim é retratado Uma substância impura Para concluirmos O experimento realizado Obteve um rendimento De quase 70% De paracetamol O que pode ser considerado Bom Mas não ideal O ponto de fusão Mostrado ao final Evidenciou uma amostra Realmente recristalizada Pura Observamos que a síntese Escolhida de paracetamol Foi de grande proveito Contemplando uma ampla parte Do conteúdo visto em aula